Eu adoro fazer sexo oral, acho muito bom E eu gosto assim, eu gosto devagar Gosto de dar uma lambidinha assim e tal Uma lambidinha na cabeça Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Até porque uma chupada tem que ser babada pra ficar gostosa Mais uma que vai ser foda pra porra Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca E mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém E mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa você tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa você tá apertadinha Quem não fode chupa, quem não fode chupa Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Quem não fode chupa, quem não fode chupa Até porque uma chupada tem que ser babada pra ficar gostosa Caralho do viado, agora ficou afiado Versão brasileira Herbert Richard, São Paulo E aí DJ Tia Quem não fode chupa, quem não fode chupa Piroca na boca elas falam que não machuca Piroca na boca ela falam que não machuca E mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém E mama aí, o que que tem? Vai me dizer que tu nunca mamou ninguém Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa você tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa você tá apertadinha Toma, 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 E aí